Agora é o Colômbia contra o Bahia Torneio da Galega O Colômbia saiu matando muito, hein? O Colômbia já saiu matando, hein? Vou deixar aqui rolar Torneio da Galega Pai Lajonete Paraíso Pai Lajonete Pai Lajonete Pai Lajonete Pai Lajonete Pai Lajonete Pai Lajonete Colômbia. 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 Tchau, tchau. Obrigado. 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 É, o Colômbia jogou. Eita! Quase que matava. Mas deixa eu ir um pouco. É, Colômbia. Não conseguiu. Estou preparado. Não conseguiu. Não conseguiu permanentemente. Eu tenho um pedaço, do que. Achei só... Eita! Achei só... Agora vai! Mas vai para um pedaço, Tira a bola É a rei da Colômbia, a rei da Colômbia É a rei da Galega A rei da Colômbia A rei da Colômbia . . . O que você entra muito? Eu já vou ter muito gostos do Brasil. Tá trabalhando? Vai, lança a bola aqui. Vai, Bahia! Vai, Bahia! Vai, Colô! Vai, Bahia, deixa a bola na boca. Se matar, não se passa. Vai, vai, pegar a negra da decisão. Que bom, Colô? E? Eu acho que... Tão suja. Vai, Bahia! Vai, 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 tchau! É, Bahia! Quase, não cria, Bahia! Passou, Bahia! e...